Fala galera, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai estar ensinando vocês a usarem as mesas do mod novo Capitalismo. A primeira delas, então, que custa para fabricar 3.500 moedas, é essa aqui, Advanced Player Table. Essa mesa, então, ela serve para fazer negócio entre os players. O jogador chega na sua área de comércio, vai ali em Customer Inventory e vê o que você cadastrou para vender. Esses itens do meu inventário eu vou colocar aqui para vender. Então, eu chego nela, como eu sou proprietário, eu vou em Owner Inventory. Nesse caso, ela me abre o inventário da mesa e eu arrasto para a mesa o que eu quero vender, o item que eu quero vender. E também, uma moeda. Feito isto, eu seleciono o item que eu quero vender e clico em Create Contract. Defino o preço da unidade do item que eu quero vender, nesse caso, duas moedas. E ele me diz, contrato criado. O player vai chegar aqui, vai em Customer Inventory, vai ver o que eu tenho para vender. Você tem o ovo, então, de esteco, custa 2 Glory Coins e aqueles outros itens. Vamos cadastrar outro aqui, acesso à Owner Inventory. Vou cadastrar agora esta turret aqui. Deposito novamente uma moeda para criar o contrato. Seleciono o item que eu quero vender, Create Contract. Quero vender esta turret por 50 Glory Coins. Contrato criado. Vamos testar? Olha só. O cliente chega, vem aqui e vê que tem a turret para vender por 50 Glory Coins. O ovo por 2, 1 metal por 1 e a pike por 1. Esses dois eu já tinha cadastrado por teste, né? Agora, se quiser cadastrar mais de um Owner Inventory, eu vou botar todos esses ovos aqui, esse stack de três ovos. Também deposito ali uma moeda. Clico no item, criar o contrato. Isso eu vou vender pelo preço de dois também. Cada ovo, não é stack, é cada ovo. E ali, vamos testar agora como fica. Como se eu fosse um cliente, vou ali, clico no item que eu quero comprar. Eu posso comprar o stack, que daí vai custar seis moedas, né? Dois cada ovo. Ou eu posso comprar um só. O que eu vou fazer agora. Olha só. Descontou duas moedas minhas e veio o ovo para o meu inventário. Cada compra que eu faço é duas moedas. Agora, olhem só aqui quando entrar no meu menu de proprietário. Está vendo ali as duas moedinhas, ó. As quatro moedinhas, no caso, referente aos dois ovos. E esse é o que você vai acumulando ali o dinheiro enquanto você nem estiver online. Certo? A nossa ideia vai ser fazer um mercado central na posição 50-50, que é bem o meio do mapa. Onde todos os players vão poder levar suas mesas lá e vender automaticamente. Vamos ver agora, então, como funciona a mesa de compra de ovos. Você acessa ela e pode ver aqui os tipos de ovos e os seus preços. É praticamente autoexplicativo, né? Ou seja, você quer comprar... Eu vou comprar alguns aqui, ó. Você quer comprar, basta depositar as moedas dentro do inventário da mesa e clicar em comprar. É bem simples. Vocês viram ali que eu estou vendendo ovo de estego bem mais barato do que ele custa, né? Então, não tem muito segredo. Mas eu vou realizar umas compras aqui para vocês verem, ó. Vou botar todo o meu dinheiro ali e vou comprar esse ovo. Prontinho. Ovo de alossauro comprado. Está aqui ele. Já foi descontado do meu dinheiro. Esse dinheiro vai para o jogo. Ou seja, ele se perde, né? Isso aqui é mais para vocês. Vou comprar mais um aqui. Esse de megalossauro. Esse é difícil da gente ter, né? Mas beleza. Isso é para você não precisar domar todos os dinos do jogo, né? Para ter seus ovos. Então, muitas vezes a gente precisa de um ou dois ovos só para kibble. Então, a gente pode comprar nessa mesinha, tá? Essa, então, foi a nossa mesa de compra de ovos. Voltando aqui, então, pessoal. Só para mostrar para vocês que essa mesa do Player, Advanced Player Table, não tem como dar pick-up. Veja bem, ó. Ela não tem como você pegar ela e carregar para lá e para cá. Como ela é uma mesa que custa caro, eu dou a sugestão de vocês ainda não fazerem ela. Ela custa 3.500 moedas para fazer. Então, vocês esperem o mercado estar pronto para vocês fazerem a sua mesa. Essa outra de Sell Table, essa sim, você consegue pegar ela. E eu vou mostrar, inclusive, que ficou aqui a madeira. Para, não tinha antes. Então, para facilitar um pouco o farm de moedas, eu deixei a madeira aqui. Vocês viram, consigo pegar ela. Ela fica no meu inventário. Eu posso levar ela junto e sair para farmar. Que é o que eu vou fazer agora. Essa técnica que eu usei ontem, que estava, o sábado e ontem, que estava com o evento de farming, que tinha mais, além da madeira, que acabei deixando, tinha mais a fibra, a palha e o finte. Então, ontem eu fiz isso com o meu Teresino e farmei muita fibra. Quando ele ficava cheio, eu simplesmente botava a mesa no chão e descarregava toda a fibra nele e trocava por moedas, que não pesam quase nada. Então, vamos dar uma farmadinha aqui para vocês verem como é fácil de, agora nem tanto, né? Mas como até ontem estava fácil de a gente farmar as nossas Glory Coins. Vou dar uma farmadinha bem básica aqui, só até encher um pouquinho o peso dele e ter um volume, digamos assim, considerável de moeda para a gente, aliás, um volume considerável de madeira para a gente trocar por moeda. A gente ainda vai ter no servidor muita novidade com esse mod de capitalismo. Praticamente uma novidade, um evento, algo do gênero por semana. Então, se você está começando agora, invista no servidor, porque eu garanto para você que vai valer a pena. Mais um pouquinho e já está bom. Eu vou descer ali embaixo e quero mostrar para vocês que essa mesa, ela dá um snap em qualquer terreno, até por cima do Dino. Então, é sem segredo, é muito bom levar ela junto. Olha só, quase cheia. Eu vou bem pertinho do Dino. Olha só, ela fica verde em qualquer lugar que eu colocar aqui, ó. Terreno inclinado, sem problema. Então, eu coloco ela pertinho do Dino. Vou ali, pego o item que eu quero. Nesse caso, a madeira. Transfiro para o meu inventário. Transfiro para dentro da mesa. Aceito. Boto o céu. E está aqui as minhas moedinhas. A madeira é 350, então não dá muita coisa, né, pessoal? Mas, mostrar essa técnica para vocês, então. Agradecer a você que assistiu até aqui. Um abraço do Slipper. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Até a próxima e fui! Um abraço do Slipper. Um abraço do Slipper. Um abraço do Slipper. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL